Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você é novo, vou pedir para vocês já se inscreverem e caso goste do vídeo, vou pedir para deixar aquele like, tá bom? Gente, o vídeo de hoje, eu tenho uma roseira, olha, e está sendo infestada de formiga. São umas formiguinhas, eu não sei se eu vou conseguir filmar aqui para mostrar para vocês, mas vejam só. Aqui, olha, o botãozinho nem abriu e eles já começam, olha, a comer as folhinhas. Aqui eles cortam tudo, olha, esses galhos aqui estão todos cortados, tá vendo? Não tem quase folha, olha, a folha que restou daqui. Olha como ela é linda. Então, tem poucas flores, olha, o resto já comeu tudo. O que eu fiz? Eu olhei na internet, aí vi umas dicas de misturar água, aí aqui eu botei meio litro de água, coloquei também uma colherzinha de detergente e meio copo de vinagre. Gente, mas não deu certo, tá vendo? Olha como ela é linda. Aqui tem alguns botõezinhos ainda, olha, esse lado aqui não foi tão afetado, tá vendo? Tem alguns botõezinhos que ainda está com essa partezinha verde, mas eu não sei se você aí já aconteceu na sua casa, você já tem experiência. Eu não queria, eu queria usar algum produto que fosse caseiro. Olha, essa parte aqui já nem existe mais folha, olha. Aqui também. E ela vem comendo, olha, não espera nem a flor abrir. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês essa minha roseira, que infelizmente, né, foi atacada. Esse ano já é a segunda ou terceira vez, se eu não me engano, que ela demora da flor e quando vem a floração, vem as formigas junto também. Aqui, olha, tem algum rastro de folhinhas e pétalas no caminho. Vejo como ela é linda. Aí, pedi a ajuda de vocês, caso vocês já tenham acontecido isso. Me dão uma dica aí do que usar, principalmente se for algum produtinho caseiro. Tá bom? Gente, aproveitando o vídeo do pezinho de rosa, eu queria mostrar pra vocês as minhas flores de maio. Na verdade, ela é de maio, junho, julho, agosto, né, porque as minhas começaram. Eu comprei ela em maio mesmo. Eu já comprei com flores, mas logo acabou a floração dela. Esse vazinho, gente, olha, esse vazinho preto, tá vendo? Esses dois vazinhos pretos ali atrás e essezinho aqui. Eu já comprei ele assim, só que teve uma ventania aqui em casa e acabou tombando os vasos. Aí quebrou alguns galinhos. Aí esses dois vasos marrões aqui, ó, esse e esse, foram mudas que eu fiz. Esse aqui, gente, eu tive que... Deixa eu mostrar pra vocês. O vazinho também quebrou. Não vou conseguir mostrar, mas esse preto aqui, ó, ele tá todo quebrado. Aí eu peguei esse marronzinho só pra colocar ele dentro mesmo. E já, já, olha, os botões já estão quase abrindo, olha, gente. Coisa linda. Esses daqui são os meus primeiros vazinhos. Na verdade, de dois, né, eu fiz quatro. São os meus primeiros vazinhos de flores de maio. Esse aqui é um salmãozinho, né, um laranjinha e esse aqui é um rosa. Olha o tamanho. E praticamente todos os galinhos, olha, estão com os botõezinhos com flores pra abrir. Olha esse daqui. Já, já, ele vai abrir. Muito lindo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi rapidinho. Mesmo pra poder pedir uma ajuda a vocês. Sobre o pezinho de rosa. Eu, infelizmente, eu não sei o que fazer, porque eu já olhei algumas dicas de coisas caseiras, mas eu queria usar mesmo produtos caseiros, entendeu? Não queria usar esses produtos que a gente compra. Mas, se não tiver jeito, eu vou ter que comprar esses produtos que a gente compra mesmo. Mas, é isso. Olha o meu pezinho de amora. Que coisa fofa. Aqui eu preciso até dar uma limpeza. Tem algumas folhas secas aqui, olha, do meu pezinho de manga, que ele tá se recuperando agora. Olha, folhinhas novas. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!